Então agora, Ele estende a mão pra você O nome de Jesus, aleluia, Ele estende a mão pra você Ele abraça você, Ele é contigo Você pode crer no amanhã porque Ele é contigo Ele levanta você do chão, Ele ressuscita Ele ressuscita você e estará Para sempre ao seu lado Acredita no poder maior Ele é com você Sim, meu Deus, nós cremos nesse poder maior E que a vida desta pessoa vai se levantar do chão E ela vai vencer Em nome do Senhor Jesus, cante Ele já me estendeu a mão Ele já me estendeu a mão Me abraçou Me abraçou Me acalmou o meu coração Ele já me levantou do chão Ele já me levantou do chão Me estará Me estará Me estará Para sempre ao meu lado Acredito Acredito O poder maior O poder maior Que morreu Que morreu Mas reviveu Mas reviveu Mas reviveu Me estendeu a mão Me estendeu a mão Me abraçou Me abraçou Me acalmou o meu coração Ele já me acalmou o meu coração Ele já me levantou do chão E estará Estará Para sempre ao meu lado Acredito 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 No poder maior Que morreu Mas reviveu Para me salvar Amém Amém